Salve, salve, rapaziada! Hoje eu vim trazer pra vocês dois unbox de dois itens meus que vieram da China. E aí, o que será que tem aqui dentro? E também ao longo do vídeo eu vou testar eles pra ver se eles estão funcionando perfeitamente, tá? Vamos aqui pegar a faquinha, a nossa faquinha. Hoje esse unbox tem a participação especial dela da cadeira. Você viu isso? Cadeira! É, cara, a cadeira tá emocionada! Bom, esse aqui veio da China. Vou abrir ele aqui, ó, bonitinho. Pequenininho, né? Ele vem com um adesivo colando aqui, ó. Colecionador, quanto tempo demorou? Cara, eu acho que demorou uns 28 dias, né? Mas eu acho que chegou até um pouquinho antes, né? Acho que tá entre 25, 28 dias, né? Veio num plastiquinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui não tem mais nada aqui dentro, certo? Né? Opa, ó que legal! Veio num plástico daqueles... Como é que fala? De alumínio, né? Pra não dar... Como é que fala? Pegar energia estática, né? Opa, rapaz! Olha, esse aqui é diferenciado. O rolê do Solzão tá batendo forte aqui agora, mano. Cê é maluco. Ó, vem aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu puxar, deixa eu puxar. Opa, ó. Olha que bagulho louco, pai! Confia! Chegando o nosso Everdrive chinês, ó. De origem duvidosa da China. É, caramba! Ele veio com um cartãozinho aqui também. Deixa eu colocar aqui o cartãozinho, deixa eu ver o que que é. Tá escrito em inglês, mas veio de lá da China. Essa aqui deve ser a lojinha de lá do vendedor. Tá? Aqueles Everdrive. O Everdrive, ele vem lacrado, né? Vem com um selo de garantia aqui da própria loja, né? Pra gente não abrir, né? Mas claro que a gente vai abrir, né? Inclusive, esse aqui é o meu mais novo Everdrive. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo com todos os Everdrives que eu tenho, mostrando qual que é a... Ah, como é que fala? Ó, rapaz, ele vem até com cartão de memória, eu não sabia, ó. Deixa eu ver se dá como consegue ver aqui. A gente não vai conseguir focar a câmera não, porque eu não ativei o modo de focar. Mas ele vem com um cartãozinho de memória aqui também, né? Ele é micro SD, ah, parece que a gente não vai mostrar, ó. Ô, rapaz, se eu quisesse, se fosse pra mostrar... Deixa eu ver se... Ah, dá pra mostrar não, sei lá. Mas enfim, Everdrive chinesinho, que a luz tá batendo aqui, a luz do nada começou a pegar aqui no rolê, ó. Ó, agora ficou melhor, tá vendo? É, mano. Diferenciado no rolê. É que essa câmera minha, ela tem um alto foco. Então, tipo, já é normal da função dela. Aqui não tem a parte de cima do Everdrive, tá ligado? Tipo, o desenho dele acaba aqui em cima mesmo. Tipo, acaba aqui diferenciado. Né? Bonitinho esse aqui. E já peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, que a gente vai abrir o outro agora. Que demais! Vamos lá. Agora esse aqui, ó. Vamos abrir esse aqui. Esse aqui tem pra onde puxar? Não tem. Então eu vou rasgar aqui. Não, na verdade eu acho que eu vou rasgar na parte de baixo. Puxar aqui embaixo. Que só os idiotas rasgam o rolê. Deixa eu abrir um pouquinho mais a câmera pra vocês. A gente vai puxando aqui. Puxa aqui, puxa aqui. Ó, veio bem embaladinho, hein? Ó, que da hora. Show de bola. Tem mais nada dentro da caixinha. Do plastiquinho. Esse aqui, ó. Ó, esse é vermelhinho, pai. Ó. Confia, borracha. Ó. Novo Everdrive do U Colecionador. Caralho, colecionador. Esse Everdrive aí. Esse aqui é diferenciado no rolê, pai. E outra, a gente vai testar ele agora. A gente vai testar ele agora, né? E esse aqui, ele tem a entrada pra cartão bem grande, né? Deixa eu ver agora. Cadê o sol agora que a gente precisa? Aqui, ó. Agora não tem sol. Ele tem a entrada de cartão bem maior, né? O desenho dele veio soltando aqui, ó. Tá meio que soltando aqui. Mas eu vou prender ele aqui tudo bonitinho, tal, né? Ele vem com quatro parafusos, certo? Né? Um design diferenciado no rolê. O chip dele parece que é grosso esse chip, mano. Olhando assim. E a gente vai testar, né? Estamos com os dois Everdrives aqui, tal. Esse aqui é os dois mais novos intes da minha coleção, né? Deixa eu te colocar pra mostrar a parte de trás. Dá pra ver que os chips deles são diferentes um do outro. Um deve rodar algum jogo diferente que o outro não consegue rodar, né? E esse aqui, ele é um Everdrive de 2022. E ele diz que tem mil jogos, né? Isso não quer dizer nada, porque eles são Everdrive, eles vão com cartão de memória. E aí a gente põe o cartão de memória e vai. Testando aqui o Everdrive azul. A gente põe aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. O Chile entra meio duro aqui, mano. Vamos ver se foi. Vixe! Diferenciado no rolê, hein? Isso não era pra acontecer na minha vida, não, hein? Caixamos direitinho. Ó, foi, ó. É, cara, é disso que nós estamos falando, ó. Então tá aqui. Esse aqui tá na atualização 3.8, tá? Esse já é uma das modernas. Temos aqui, é... Deixa eu ver. Se a gente apertar Start, geralmente ele vai pro último jogo que ele foi jogado. Não vai. Mas vamos aqui em Genesis. Basta 1 mesmo, né? Deixa eu ver. Alien... Ninguém tem. Alien Soldier tem. Tem alguma coisa aqui. Ah, vamos colocar um joguinho tenso de origem duvidosa. Deixa eu ver se tem Sonic aqui. Sonic, pasta Genesis. Bom, ele tá funcionando tudo certinho. Ele já vem com um, com um set de jogos, né? Da hora. Esse aqui é pasta M e tal. É... Mega Drive ROMs, em inglês. Tá funcionando, cara. Pelo menos olhando assim. Ó, NBA Jam. Apertando ele aqui. Esse Ever Drive, ele demora um pouquinho, cerca de 20 segundos, 30 segundos pra carregar essa ROM. Isso é normal dos Ever Drives dessa categoria, tá? Então, primeiro ele carrega os pontinhos, depois ele carrega a barrinha, né? Que vai começando a encher e depois vai dar a inicialização do jogo, tá? É... Colecionador, por que você comprou esses Ever Drives? Bom, é... Uma porque eu sou um dos maiores colecionadores de Mega Drive do Brasil. Outra porque... Eu também vendo os Ever Drives perfeitos, né? Tanto o cartão como os cartuchos, né? Esse aqui não tá à venda. Esse aqui é da minha coleção mesmo, né? E eu quero trazer um vídeo também pro canal, mostrando as variações de Ever Drives que existem, As placas que existem, os modelos que existem, pra registrar isso na história. Isso é legal, ó. NBA Jam funcionando perfeitamente, tá? É... Não tem teoria, né? Tá aqui tudo certinho. Deixa eu ver, apertar Start. Ah, deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Funcionando. Da hora. Iguana. Pô, o negócio show de bola. Vai barulhar aí, caralho. Um milhão de apresentação, mano. Só uma vez eu pôr Sonic. Aqui, ó. Da hora. Primeira musiquinha do vídeo aí, ó. Funcionando perfeitamente. Galera que é nova no canal, a gente vai testar aqui agora o vermelhinho. Será que tá funcionando? E é já na bala. Sem edição, sem nada. A gente já tira aqui, ó. Vai no pelo e no pus, pai. Esse Ever Drive, ele entrou meio duro aqui, hein? Então, tomara que ele funcione perfeitamente no Mega Drive. Esse aqui tem um chip mais grosso. Vamos colocar ele aqui. Ó. Não, esse aqui já entrou macio, ó. Ó. Igual uma virgem, mano. Isso é maluco, ó. Galera que é nova no canal, eu vou pedir pra se inscrever, deixar o seu like e compartilhar, se possível. Porque isso ajuda demais a gente que tá aqui no YouTube botando a vida em perigo. Esse aqui é um ED, MD, né? Ele já vem MD Plus lá em cima. O outro acho que não vem. Eu não tô lembrado. É 3.8 também atualização. Aqui já deu ruim na atualização aqui, porque deu erro aqui, ó. Erro 50. Erro de 50. Eu não sei que erro que é esse. Eu não sei se é cartão de memória, mas vou tirar e vou colocar novamente pra ver que tipo de erro que é esse. Não sei. Vamos tirar o cartão de memória dele. É um cartão de 4 GB que veio. Beleza. Um cartão de 4 GB. Da hora. Vamos colocar ele novamente. Deixa eu apertar aqui. Beleza. Ligou aqui. Deu tela, né? Vamos ver se ele vai funcionar, né? Porque se não funcionar, aí é osso. Playgame, ele vai pro último jogo que ele foi jogado. Último jogo, não entrou nada. Deu tela preta aqui, ó. Não tá funcionando. O NOMAD, ele não tem reset, então você tem que desligar e ligar. É normal do SEGA NOMAD. Alguém poderia ter colocado um botão de reset. Opa, agora entrou. Entrou aqui tudo certinho, bonitinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas vamos ver aqui, ó. Lembrando que esse aqui, ele veio com as pastas com os nomes diferenciados comparado ao outro cartão. Ou seja, colocaram outras ROMs aqui nesse rolê e tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Duzentas e pouca, Genesis aqui, Japão. Deixa eu ver, Sonic. Esse aqui, acho que Sonic entra mais rápido, né? Deixa eu ver, Sonic, RS, mais um pra frente. Sonic 2, cadê? Vamos ver se entra Sonic 2. Ah, beleza. Colocamos aqui, né? Deu aquele errinho de colocar logo na primeira vez, mas tá funcionando, né? Pelo menos o Everdrive, ele mostra isso, tá? E eu vou mostrar pra vocês se existem diferenças num vídeo mais detalhado. Sobre o tempo de carregamento dos dois Everdrives, né? E quais as diferenças de um e de outro. Se vale a pena comprar ou se é mais do mesmo, só muda a cor e a carcaça, tá? Então, é até uma dúvida aí. Porque tem muita gente que me pergunta qual Everdrive piratinha vale a pena. É, esse aqui deu errado porque a ROM do Sonic 2 protótipo tá na pasta oficial. Então, beleza. Tá tudo certo aqui. Menos errado, impossível. Tá até com os inimigos protótipos aqui do rolê, ó. Mas tá funcionando. E tá sem a tenhose ainda, né? Ó, ainda colocaram a mola aqui, ó. Nossa, a versão protótipo é tensa, né, mano? Bom, importante que os Everdrives estão funcionando, né? E aí, gostou desse unboxing? Ficou curioso? Eu vou deixar até um card da história de todos os Everdrives de Mega Drive. Que esse é um vídeo fantástico. Eu falo sobre todos esses modelos. Só que esses são os novos, né? Os Everdrives de 2022, né? E o que muda nele? A gente vai trazer um vídeo super detalhado com todas as placas abertas. Mostrando todas as carcaças. Mostrando todas as atualizações. E todas as diferenças. E os jogos que rodam nenhum e não rodam nenhum outro. Inclusive, o jogo Top Fighter 2000 é um excelente jogo pra fazer esse teste. Porque tem atualização que roda em um Everdrive e em outro não roda, né? Mas eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Eu vou deixar esses últimos vídeos aqui na tela, tá? E acompanha, ó. Essa estreia aqui, ó. Do Sonic Hellfire Saga. Que é uma hack simplesmente incrível. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis!